Vai, Farol. IEM, Conselho Federal de Medicina, por duvidar de vacina contra a Covid. Vamos lá, Raniele. Agora sim, estava escutando aqui, esperando o seu ok, Amadeu. Vamos lá. Olha, é isso mesmo. O professor da Universidade Federal do Ceará e infectologista Roberto da Justa, ele denunciou o presidente do Conselho Federal de Medicina, o José Irã da Silva Galo, por fazer uma pesquisa de opinião com os médicos, os 560 mil médicos do Brasil, para saber sobre a opinião dos médicos sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid em crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses. A pesquisa que vocês vão ver logo mais, os questionamentos, é totalmente de opinião e não baseada na ciência. E de acordo com o professor que denunciou o caso ao Conselho de Medicina aqui do Distrito Federal, essa pesquisa tem a metodologia totalmente falha, porque qualquer pessoa pode responder, não tem um código de validação, inclusive uma pessoa que não é médico pode ir lá e dar a sua opinião e responder várias vezes. De acordo com ele também, não pode se confundir ciência com uma pesquisa de opinião. E o Conselho Federal de Medicina teria que fazer o movimento, ao contrário, estimular as pessoas a se vacinar, inclusive as crianças, uma vez que há robustas pesquisas que comprovam a eficácia e eficiência da vacina contra a Covid-19. Inclusive, Amadeu, a Sociedade Brasileira de Ciência, ela se manifestou, foi a décima entidade a se manifestar contra essa pesquisa de opinião do Conselho Federal. E até ironizou, dizendo que não se faz pesquisa para saber se a terra, por exemplo, é redonda ou plana. Vamos destacar então as duas perguntas mais polêmicas desse questionário aí que o Conselho enviou aos médicos do Brasil todo. Vai lá, Ari! Vamos a elas. Duas perguntas. A aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças com idade entre 6 meses e 4 anos e 11 meses deve ser obrigatória? E está em caixa alta, né? É, é como se estivesse gritando, né? O deve ser obrigatório. Isso, é como se estivesse gritando na linguagem das redes sociais. A segunda pergunta. Após devidamente esclarecidos pelo médico assistente sobre os benefícios e riscos relacionados à aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças com idade entre 6 meses e 4 anos e 11 meses, os pais irresponsáveis têm o direito de não optar pela imunização de suas crianças? Também em caixa alta, direito de não optar. Essa aí é até uma questão legal. Sim, porque é crime não vacinar, nesse caso. No caso de crianças. Bom, mas os comentários vão ser de vocês. Comece com você, Ari, então. Amadeu, antes de vocês partirem dos comentários, só explicar também a posição do Conselho Federal de Medicina. Eles se posicionaram através de nota e disseram que, na verdade, não são contra a vacina em crianças, a vacina da Covid-19 em crianças, mas que precisava ouvir a percepção dos médicos que estão sendo ali orientados a prescrever no caso, ou nem prescrever, porque não precisa prescrever. Mas a aplicação da vacina é obrigatória, mesmo sem a prescrição médica. Ou seja, eles responderam em nota, dizendo que são a favor, mas eles criticaram ao mesmo tempo, dizendo que essa vacina é obrigatória e não deveria ser assim, que os pais deveriam ter autonomia para poder escolher. Vamos lá, Ari, eu começo com você. Amadeu, médicos, eles são cientistas. Eles têm conhecimento científico. E aí são perguntas de leigo para leigo. Não são perguntas de cientistas para cientistas. Infelizmente, assim como a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias estaduais, o Conselho Federal de Medicina e outras instituições, terminaram se politizando demais na gestão do presidente Jair Bolsonaro, manifestando claramente um lado político. O lado da direita, o lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não podemos generalizar. Há muitos médicos, muitos mesmo, que se atém ao que diz a ciência, mas outros se politizaram de tal forma que eles suplantam a sua atribuição, que é de garantir a saúde da população, colocando em dúvida, sim, a eficiência e a segurança das vacinas, o que é um absurdo. Agora, uma pena é um profissional usar uma entidade respeitável, como o CFM, para propagar esse tipo de dúvida. Pois não, Apoliana. Amadeu, mais do que polêmicas, essas perguntas são descabidas e, na minha opinião, beiram a irresponsabilidade, por, justamente, como o Ari disse, reforçar o discurso negacionista, abrir margem para que profissionais que têm também essa visão negacionista com relação à aplicação de vacinas, uma visão, na minha opinião, infundada, possam levar isso para a discussão nos consultórios. E, como é que eu posso dizer assim, sem ofender a classe, mas, de fato, tentar mudar a opinião de paz, tentar convencer. Mas, eu acho que não deveria partir do presidente do Conselho essa discussão, se é que ela deveria estar sendo feita em 2024, um questionamento sobre a eficácia de vacinas. Vamos seguir, Raniele, falando agora sobre o novo ministério. O 38º ministério do governo Lula sai do papel, vai para o papel, como é, explica. Exatamente. O presidente Lula sancionou a lei, agora, que cria essa 38ª pasta no seu governo. Em prática, Amadeu, a gente já sabe que já estava valendo desde o ano passado, porque foi enviada uma medida provisória. Já tem um efeito de lei, o Congresso aprovou e agora Lula sancionou. Márcio França, que era o ministro dos portos e aeroportos, assume agora essa 38ª pasta, que é a pasta do empreendedorismo, microempresas e pequenos negócios. Ele assume para dar espaço aos aliados de Lula, do Centrão, porque quem ficou no seu lugar foi o deputado federal, Silvio Costa Filho, que é de Pernambuco e do Republicanos. Ele assume essa pasta, que também foi um jogo das cadeiras para acomodar outro nome do Centrão, que é o deputado federal André Fupuca, do Partido Progressistas do Maranhão, que é aliado de primeira hora de Ciro Nogueira. Saiu Ana Moser, entrou André Fupuca, que na época a gente lembra que estava de olho no Ministério do Desenvolvimento Social de Wellington Dias, mas aí Lula conseguiu reorganizar. Ainda hoje, de vez em quando, se especula sobre novas mudanças e também pedidos do Centrão, mas Lula ainda não fala de uma próxima reforma ministerial. A informação que circulou é que só depois do Carnaval, ou qualquer outra mudança, ou depois da Semana Santa. France, já já você vai ver aí o rescaldo das críticas. Mais um ministério vai onerar a União. Essas críticas, elas vêm se estendendo desde que o Lula anunciou a criação desse ministério, quando o Márcio França saiu do Ministério de Portos e Aeroportos. É uma pauta importante, Amadeu, porque hoje, por exemplo, os micro e pequenos empreendedores representam ali 27% do PIB do país.